Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar tudo o que se sabe sobre a síndrome de Kleinefelter. Você já ouviu falar? Conhece essa síndrome? Se não, fica comigo até o final desse vídeo. Se você está chegando agora, se inscreve aqui no meu canal, deixa aquele seu like, compartilha esse vídeo, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo aqui no canal. Ok? Então, dito isso, segue a nossa vinheta! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Dr. Inclusão. O que é a síndrome de Kleinefelter? Ela é caracterizada por uma cópia extra do cromossomo sexual X no sexo masculino. E ela está associada ao hipogonadismo, Isso quer dizer ao pouco desenvolvimento das características sexuais dos homens. Além disso, costumeiramente ela é notada a partir da adolescência. A síndrome foi descrita pela primeira vez na década de 40, pelo reumatologista e endocrinologista Harry Fitt Kleinefelter Jr. Foi ele quem deu o nome à síndrome, e a prevalência costuma ser de 1 para 700 nascidos vivos do sexo masculino. Quais são os sintomas da síndrome de Kleinefelter? Testículos pequenos, ginecomastia, que é o desenvolvimento de mamas no homem, distribuição de gorduras corporais que seguem o padrão feminino das mulheres, tendência de ter estatura mais elevada, a inteligência normal, mas dificuldades na leitura e na fala não são raras, baixa produção hormonal responsável pelas características sexuais secundárias do homem, nesse caso a testosterona. Diagnóstico Para realizar o diagnóstico, a detecção da síndrome de Kleinefelter, é utilizado o exame de cariódico com bandas G, para analisar os cromossomos do homem. A espécie humana, normalmente, usualmente, ela apresenta 46 cromossomos, mas homens que têm a síndrome de Kleinefelter, eles apresentam 47 cromossomos. Um cromossomo sexual X a mais, apresentando a configuração de XXY. Não raramente pode apresentar mais cromossomos sexuais X. Tratamento Não há um tratamento específico para homens com síndrome de Kleinefelter. A reposição hormonal, ela pode ser feita, nesse caso, do hormônio da testosterona, que é responsável pelas características sexuais masculinas. Além disso, cirurgia ou até mesmo lipoaspiração, para fazer redução de mamas para homens que apresentam ginecomastia. Os homens com síndrome de Kleinefelter, que desejam ter filhos, muitas vezes, precisam fazer através de reprodução assistida. E também é aconselhável terapia quando a pessoa eventualmente apresenta problemas de depressão, problemas sócio-adaptativos. Dicas. A aprendizagem e desenvolvimento de uma pessoa com síndrome de Kleinefelter, ela segue normal. Não requer nenhuma adaptação, metodologia específica para as pessoas com essa síndrome. Como sugestão, você pode estar oferecendo para ele enriquecimento vehicular. O que isso quer dizer? Oferecer mais para quem precisa de mais, para quem pode mais. Nesse caso, como sugestão, o que eu indico para vocês? Atividades que envolvam situações de problema, atividades para desenvolver, aprimorar o raciocínio lógico, como xadrez, educação financeira. Você pode estar simulando para ele uma empresa que está com dificuldades financeiras, está no vermelho, e o que ele faria para resolver os problemas financeiros dessa empresa, deixá-la no azul. E aí, pessoal? Gostou desse vídeo? Então, não esquece, deixa aquele seu like, compartilha esse vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer. Até a próxima, pessoal!